Olá, eu quero conversar com vocês sobre aquilo que está em voga no cenário nacional, a questão do passaporte sanitário. A vacina é a medida sanitária mais eficaz há 225 anos. No entanto, os defensores da vacinação perpétua, essa questão de terceira dose, reforço, enfim, eles não têm a coragem de vir a público e confessar o seu medo quanto à efetividade e segurança dos imunizantes. É importante a gente esclarecer aqui que o Ministério da Saúde não concorda com essa estratégia de terceira dose ou reforço e a própria Organização Mundial de Saúde pediu quarentena sobre essas iniciativas, ou seja, vamos ver como é que as coisas vão evoluir para nós tomarmos uma decisão. O que nós precisamos aceitar é que nós já temos a imunidade de grande parcela da população que recebeu a vacina. E aí, no caso, os defensores do autoritarismo criaram essa questão do passaporte sanitário. Isso nada mais é do que saídas honrosas adotando-se a estratégia chamada de reforço sem confirmação científica da eficiência do procedimento e sem saber se funciona. Se necessária a terceira dose, o termo reforço é impróprio, devendo-se, nesse caso, dizer o porquê de dose adicional e mostrar o fundamento científico e econômico da iniciativa. Até porque nós não sabemos se faz necessária essa terceira dose ou dose de reforço. Tem trabalhos mostrando, cientificamente, que as pessoas que foram vacinadas e as pessoas que contraíram o coronavírus, a Covid-19, o nível de anticorpo continua elevado mesmo após seis meses da doença. Então, aqui, o que está à venda é uma precipitação, cujo motivo nós não sabemos. O Ministério da Saúde não aprova essa medida até que se complete a vacinação com as duas doses preconizadas e a verificação científica da efetividade do planejado pelo Programa Nacional de Imunização. A tentativa de reduzir a disseminação é louvável. Quem de nós é contra barrar a disseminação do vírus? Ninguém. Mas o método é juridicamente inapropriado com essa história de passaporte sanitário. Não tem fundamento. Eu estou falando aqui de impedimentos que a população vai sofrer de alcançar determinados locais se não tiver esse tal passaporte sanitário. E a incongruência, a incoerência está exatamente no fato de que bares, restaurantes, shoppings e outros locais, praças públicas, continuam abertas sem nenhum impedimento. Então, nós vamos impedir determinados locais, inclusive festividades, casamentos e situações parecidas e vamos continuar indo ao shopping sem nenhuma barreira. Quer dizer, não há equilíbrio, não há coerência desse tipo de decisão. Mais abusivo se torna quando a vacina ainda não foi disponibilizada a toda a população. Esse passaporte cria grupos sociais excluídos, discrimina e separa, ferindo o princípio da isonomia e, além disso, cria problemas éticos-jurídicos. Antes disso, nós deveríamos mostrar a efetividade das duas doses programadas. Os trabalhos, nós já temos condição disso. Onde estão os resultados da efetividade, ou seja, essa vacinação de mais de 130 milhões de pessoas que já tem, nós precisamos saber. Com a primeira dose, com a segunda dose, 70 milhões já tomaram. Nós temos condição de ter um número significativo do ponto de vista científico para dizer, olha, aqui funciona ou não funciona. Está precisando da terceira dose, mas nós não temos isso e ninguém fez isso ainda. E aí, nós precisamos denunciar o número de complicações e suas sequelas. Aceitar a orientação científica de que em crianças e adolescentes o risco do procedimento é maior do que a doença. Começar outra linha de investigação sobre acompanhamento dos vacinados em diferentes faixas etárias para análise da reação orgânica frente ao coronavírus. A sugestão que eu faço aqui, para você que assiste a este vídeo, é não aceita o passaporte sanitário. Cobre dos seus representantes. Ele discrimina e fere princípios. E o que é pior? Sem qualquer comprovação científica. Vamos ser sensatos. Vamos deixar de casuísmo. Vamos deixar de sensacionalismo. E vamos completar a vacinação conforme o Programa Nacional de Imunização. Muito obrigado.